Agora depois de secar um bocadinho, vamos passar à fase de dar um bocadinho mais de cor. Ora, eu tenho aqui uns tons alaranjados que misturados com um bocadinho de vermelho, o artista dá-lhe assim umas gracinhas, percebem? Portanto, as próprias boquinhas são assim meio avermelhadas e há aqui umas partes avermelhadas que nós vamos utilizar na própria composição, que é para dar um pouco de cor. Ele trabalha aqui uns tons bem alaranjados, ai que desculpem que este estúdio me lança, não é? Aqui junto trabalha uns tons bastante alaranjados, aqui também, não é? Portanto, vamos dar, isto vai ficar assim, já vê se eu consigo colocar isto de maneira, já me sujei outra vez no azul, para que vocês possam ver. Portanto, aqui junto na carita do boneco, tem aqui uns vermelhos, vê? Ele vai dando, o vermelho é sempre um vermelho alaranjado, aqui também no pescoço e tal. Então, isso, umas formas muito básicas, ele não se preocupa muito com a parte de ergonomia, a parte da anatomia, tudo acontece ali. Ora, aqui, como podem ver, assim, não é? Aqui também há um pouquinho, uns tons aqui também avermelhados. Certamente vocês vão fazer melhor que é porque vão ter mais tempo, não é? Aqui na minha cozinha, às vezes não é tão fácil, não é? Mas, qualquer dia comece a fazer os filmes no ateliê. Provavelmente, não tem, tem que estar de quarentena tal como vocês, e as coisas são diferentes, não é? Também procuro estar em casa, certo? Pronto. Agora, aqui também há uns tons meio alaranjados, aqui saiu um bocadinho do sítio, assim. Vamos lá. Estão a ver? Não sei se estão a ver. Ah, não. Não estão a ver. Eu tenho que olhar para a câmera de vez em quando, para conseguir ver o que é que vocês estão a ver. Portanto, aqui agora, vamos tentar dar, enquanto seca, uns castanhos quase pretos, que o artista também faz, assim, uma espécie de molduras. Vê? Já tapei aqui um bocadinho aquela porcaria que eu fiz, sem querer. Não é? Aqui também há. Isto, às vezes, já há acidentes, qualquer um. Aqui também, acidentes acontecem. Eu pensei que é só convosco, qualquer um. Aqui agora, assim, faz-se aqui uma espécie de moldura. Uhum. Aqui sobe-se um bocadinho. Vamos ver. E vamos continuando. O que é difícil nestas técnicas convosco, é que eu tenho que correr, não é? Tenho que correr para acabar, e não é muito fácil. Vou fazer uma pintura em pouco tempo, certo? Vamos lá. Agora, a boquinha aqui também é vermelhinha. Vou procurar agora um pincel mais pequeno. Dar aqui as boquinhas. Um boquinha, não as coisas boquinhas. Mas, eu faço umas boquinhas de nada. Um boquadinho mais vermelho ali. Aqui também. Vão ver? Aquela zona aqui do nariz, ele dá-lhe uns brancos para o nariz. Não sei porquê, mas eu... Olha, aqui é mais vivasso. Que é como a figura tem. Reparem que este branco, eu estou a usar, é um branco muito branco. É o tal branco titânio. Eu digo isto muito aos meus alunos, muitas vezes não conseguem fazer certos efeitos, porque tem um branco que não serve. O branco é uma cor muito específica. O de zinco é meio transparente. Quando nós queremos dar efeitos de transparência, depois é melhor o de zinco, certo? Portanto, vamos lá. Tomar atenção, quando compram os brancos, o que é que vão adquirir de titânio. Não esqueçam. Agora aqui. Também tem uns brancos. Vêem como o papel tem aquele efeito da colagem, não é? Dá-lhe uma textura engraçada. Que nós podemos agora tirar a partir disso. Fica muito giro. Pronto, e agora mais um bocadinho. Vai secar e depois vou proceder aos acabamentos. Portanto, que é importante, certo? Aqui eu estou a dar alguns efeitos, que para além do quadro, um pouquinho, aqui mais branco. O quadro não tem, mas eu acho que fica giro. Dar-lhe assim um bocadinho de luz aqui deste lado. Está certo? E agora assim, só uma unadinha. Pronto. E agora aqui mais branco. Daqui a pouco vou tentar acabar aqui com o pincel mais fininho. Ora, até já!